Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como puderam observar, hoje o vídeo é de recebidos e eu não podia deixar de mostrar esses recebidos top de linha pra vocês que eu recebi do site Banggood. Claro que eu vou mostrar agora todos esses produtos um a um pra vocês, então se tá curiosa, continue aí assistindo ao vídeo. E o primeiro recebido que eu quero mostrar pra vocês, essa roda aqui com bastante desenhos geométricos, olha, tem bastante, tem lacinho, tem coroa, tem um smile aqui, ó, lindo, né? Tem a palavra love, tem uma flor, tem anel, olha que lindo, muito lindo mesmo, tem dois tipos, dois formatos de coroa, ó, esse, não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. E esse aqui também é um outro tipo de formato de coroa, quer ver? Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês, aqui ó, lindo pra decorar as unhas, gente. Essa caixinha aqui, ela vem com 12 formas geométricas diferentes pra decorar as unhas e ele tá saindo num valor de R$6,70. Vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, onde você vai estar tendo desconto na compra dele, por, claro, ser aqui inscrita, aqui, assinante do canal. Lindo, lindo, né? Eu achei muito fofo. Agora vamos para o próximo recebido. Bom, meninas, nosso próximo recebido é esse kit com 12 cores de esmaltes em gel com glitter. É um mais lindo do que o outro. Eu vou abrir pra vocês verem as cores maravilhosas que vêm nesse kit. Todos eles vêm assim, ó, fechadinho, lacradinho, tá bom? E aí você tem que abrir eles, tirar essa película de proteção aqui. Eu vou tirar de todos eles pra vocês verem a cor agora. Bom, meninas, então esses são esmaltes em gel com glitter. Nós temos várias cores aqui, 12 cores. Vem o dourado, verde, o prata, um rosinha. Esse aqui é um prata mais, que tem um glitter mais consistente, né? Mais concentrado, por assim dizer. Esse também é um outro rosinha também, com, você vê que o glitter dele é um pouco mais concentrado, é um pouco mais escuro. Aí vem o marrom, um, aí vem um laranja. Verde, esse verde já é um glitter bem suave. Acredito que ele seja um esmalte translúcido. Esse, esse também, um roxinho suave, mais translúcido. Esse verdezinho, aquele verde-limão também. Tem esse verde lindo, 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 que é um verde mais forte, olha, que é em gel também. Meninas, todos esses esmaltes, essas 12 cores, custa apenas R$ 27,86. O kit, por esse preço, no link que vai estar aí embaixo, na descrição do vídeo, ok? Claro que eu vou trazer resenha de todos eles pra vocês aí, no decorrer dos dias que vem à frente, ok? Agora vamos para o nosso próximo produto. E, bom, meninas, nosso próximo recebido aqui são, claro, esses esmaltes em gel. Aqui são três cores. Nós temos o transparente, o pink e o branco. É um outro produto que eu, com certeza, vou trazer resenha pra vocês aqui no canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele vem também fechadinho, ó, protegido, mas eu vou abrir pra vocês verem como ele é dentro. E aí estão eles. O transparente, o rosado, né, o pink, o rosadinho e o branco. Como funciona? Vou mostrar no próximo vídeo, claro. Mas esse aqui seria pra proteger a unha natural, ou você pode usar aquelas forminhas, né, pra fazer unhas em gel também, você alongar um pouco mais sua unha. Ou você pode apenas passar por cima da sua unha natural, caso ela tiver quebradiça e tal, pra proteger. Esse branco, ele serve pra fazer uma francesinha, ou ele dá uma cor branquinha na ponta da unha. E esse rosado, ele é pra finalizar, pra dar aquele efeito meio rosadinho natural que a nossa unha natural tem, né? Claro, eu vou explicar pra vocês tudo isso num próximo vídeo também. Então vamos para o próximo produto. Bom, meninas, podemos dizer que nosso próximo recebido é uma tinta acrílica pra New Art, pra fazer desenhos na cor preta. Ele vem assim bem fechadinho e eu vou abrir agora pra vocês verem. Olha como podem ver bem pigmentado, né, nessa tinta. Agora fazer desenhos na unha, poás, coraçãozinho, listras, né? Aí vamos usar a imaginação aí em cada desenho que nós vamos fazer. Pra quem tiver interesse em saber preço, valor, vou deixar o link dele aqui embaixo também, na descrição desse vídeo. Então agora vamos pro nosso próximo produto. E aí está o nosso próximo recebido. Gente, não preciso falar nada, né? Nada. Acho que só a embalagem já diz tudo por eles. São meus esmaltes cromados. Nós temos o prata, o rosa, o lilás e o dourado. Eu vou mostrar aqui pra vocês a textura de cada um deles, agorinha, pra vocês. Primeiro, então, vamos à textura do prata. Olha o prata, que lindo que é, gente. Olha que lindo essa textura dele. Lindão, né? Próxima textura, o pink, gente. Olha esse. Tô doidinha pra usar ele, hein? Esse é o pink, ó. Pra quem gosta de rosa, vai ficar show de bola. Nosso próximo é essa cor, que eu acredito que ele vai ficar tipo um ouro velho, né? Ele é quase um ouro velho. Eu achei lindo também essa cor. Ele já é mais escuro. Olha que lindo. Nossa próxima cor, então, é o dourado. Gente, carme, olha. Puro luxo, não é mesmo? Que lindo. Amei esse. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas agora eu preciso saber de vocês. Qual desses produtos maravilhosos vocês gostariam de ver a resenha primeiro? Comente aqui, deixa seu comentário aqui abaixo, que eu vou amar saber a sua opinião. Como sempre, muito obrigado pela companhia de vocês. Se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreva aqui pra receber aí os próximos vídeos, que vem muita novidade por aí. Bom, meus amores, eu fico por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri